No próximo domingo vai ser celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Para lembrar a data, várias atividades serão realizadas em todo o país. Aqui em Brasília, as comemorações já começaram e são no Museu Nacional, na Esplanada dos Ministérios, de onde a repórter Carolina Becker, ao vivo, traz para a gente os detalhes. Boa noite, Carolina. Como é que estão aí? Quais são os... Olá, José. Boa noite. A gente está aqui no Museu da República, onde uma série de atividades são realizadas. Já teve mostra de cinema independente, já teve conferência, agora vão começar as atrações musicais. A gente vai conversar com a Raquel Breda, do Ministério do Meio Ambiente. Boa noite, Raquel. Você pode falar para a gente um pouquinho sobre o que o público vai encontrar por aqui? Olha, nós vamos ter várias atividades voltadas à questão da conscientização ambiental. Nós temos palestras com pessoas que vão discutir temas muito importantes, como a recuperação do meio ambiente, o reflorestamento, o cuidado com a água. Nós vamos ter uma feira de alimentação com vários estandes, oferecendo alimentos orgânicos e mais saudáveis. E temos muitos shows com artistas conhecidos e vai ser muito bacana. Eu acho que vale a pena vir e conhecer e participar. Falando um pouquinho mais sobre coisas sérias, né? Quais são os maiores desafios hoje do meio ambiente no Brasil? Eu acho que o principal desafio é fazer com que as pessoas percebam o mal que nós estamos fazendo para o meio ambiente e que cada pessoa precisa assumir a sua responsabilidade. Porque o governo, ele tem uma responsabilidade, ele tem uma competência, mas ele não vai poder fazer tudo. Ele precisa dos cidadãos, ele precisa da sociedade e que cada um assuma os seus compromissos com a melhoria do meio ambiente. Além do Ministério do Meio Ambiente, participam dessa semana de comemorações o Instituto Chico Mendes, a Agência Nacional de Águas, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Fala um pouquinho sobre as atividades que acontecem nas outras cidades. Nós temos atividades acontecendo no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Inclusive, você falou do Jardim Botânico e é muito bacana porque ele está completando 208 anos. Então, esses lugares estão acontecendo exposições, amostras, teatro infantil e uma série de outras atividades tentando envolver a sociedade para se conscientizar da importância de cuidar do meio ambiente. Obrigada, Raquel Breda, pelas informações. José, amanhã aqui em Brasília as atividades começam por volta das 15 horas com a exibição do filme O Menino e o Mundo, que concorreu ao Oscar de Melhor Animação. E depois tem a apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional. José Luiz. Obrigado, Carolina, pelas informações ao vivo. E aí Obrigado.